E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando o Brangueira é a seguinte Pra essa série que continuar, vocês tem que tá deixando aí 200 likes, beleza? Porque essa série dá um trabalhão pra fazer E 200 likes é uma meta que vocês conseguem bater, beleza? Então também comenta aí O que você tá achando da série e comenta Teorias ou dicas que você queira que aconteça na série E também lembrando que essa série Passa no canal do Goten, do Bruno, do Kevin E do Mace, beleza? Então passa no canal Todo mundo que tem na descrição e é nóis, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo E falou! Tá, Kakashi, o que você vai me ensinar a fazer? Bom, como você já sabe Uma pergunta Eu acabei me esquecendo, mas você já sabe a sua natureza de chaco? Sei, é do... Vento Ora, ora, interessante E me diga uma coisa, você já sabe fazer algum jutsu? Ah... Não, não sei fazer nenhum jutsu ainda Então talvez isso seja um problema Porque pra você ser aprovado no exame de Geirin Você precisa pelo menos dominar um jutsu em específico Que é o jutsu de clonagem Tá dizendo então que eu vou ter que aprender um jutsu pra eu clonar eu mesmo? Tipo o Kagebunshi? O coelho das sombras? Bom, na realidade o... Na realidade o coelho das sombras é uma fase mais avançada Que inclusive... Bom, como eu posso dizer? Existe um pergaminho no... No escritório do Hokage que ensina a fazer isso Porém... Nem tente pensar em pegar Porque você não conseguiria De jeito nenhum Ele é meio impossível, sabe? A guarda lá é muito forte Então... Não que eu esteja dizendo pra você ir pra lá Tentar pegar alguma coisa Mas, bom Se você conseguisse esse pergaminho de algum jeito Você conseguiria aprender o jutsu de clonagem das sombras E assim ficaria muito mais poderoso Hum... Entendo Então você tá me dizendo que No gabinete do Hokage Tem um pergaminho que ensina a fazer o clonagem das sombras Exatamente No gabinete do Hokage Na esquerda em uns baús Quer dizer... É... Bom Mas não é pra você ir lá, hein? Não, não, não Relaxa É... Eu vou deixar isso pra depois, tá? Mas... Obrigado, Kakashi Eu vou... Ver se eu consigo pegar esse pergaminho aí Não, quer dizer que eu vou... Vou ver se eu consigo... É... É... Treinar um pouco depois, né? Pra ver se eu consigo desenvolver melhor um jutsu de clonagem E... É isso, né, mano? Por enquanto... Eu não tenho muito o que fazer Tudo que eu tenho a dizer é Treine muito o seu controle de chakra Assim você terá melhor desempenho em todas as suas habilidades Você aí tem um grande potencial, garoto Me lembra muito a mim quando criança Eu já te falei isso, né? É... Você e a vila toda, Kakashi Eu lembro bastante de você Eu não sei porquê Eu acho que... Sei lá, eu acho que cabelo É... Talvez Bom Boa sorte Seja lá o que você vai fazer após aqui Ah, eu vou treinar bastante Pode ficar tranquilo Que eu não vou nem chegar perto desse tal de pergaminho aí Eu vou só ficar treinando aqui Até amanhã de manhã Que da próxima vez que a gente for treinar junto Você vai ver que eu vou ter aprendido alguma coisa Ou ter conseguido uma melhora Haha Mal posso esperar pra ver Boa sorte Obrigado, Kakashi Agora eu vou nessa Hum Tá, agora é minha vez de aprender algum juto nesse pergaminho Nossa Será que eu tento aprender o Kagebunt também, Bruno? Hum Ia ser bem legal Eu aprendi o meu É... É... Eu quero aprender também pra não ficar muito atrás Porque... Com certeza... Hum O que que você fez? Que eu vi você fazendo os selos de mão Só que... Nada Kagebunt Kagebunt Ah Tira esse negócio daqui Eu ainda não me acostumei com os negócios de clone É muito estranho Tá, mas... Olha Eu só queria uma coisa Eu quero aprender a fazer algum jutsu que nem você e o Goten aprenderam Eu não quero ficar muito pra trás Até porque também O Kevin sabe fazer aquele negócio da... Da kunai de chakra E o Meisul já sabe fazer o negócio de madeira, não é? É... É bem mais ou menos isso Só que eu tô pensando agora Hum O Meisul já nasceu já sabendo fazer aquelas porcaria O Kevin aquele é um jutsu específico do Kansaru Tobe É O Goten Ele é um prodígio E eu também sou um prodígio Tô nem aí É, eu sou o único que não sou meio nada Eu só tenho que treinar pra ficar mais forte Tá, então Eu vou ler aqui esse pergaminho Pra ver se eu consigo aprender alguma coisa Tá Vamos lá Tá Pelo visto É só é fazer É Esses selos de mão aqui Vamos ver Ah Hum Hum Não aconteceu nada Calma Eu devo ter errado alguma coisa Ah, você deve ter feito alguma coisa errada É Deixa eu tentar de novo Ah Deixa eu carregar Meu chakra E Ah Nada Ah, cara É simples Olha aqui É só você fazer isso Pra você é muito fácil Por algum motivo Porque você deve ser um prodígio Sei lá Mas eu não consigo Deixa eu ver Ah Não vai Tá bom Deixa eu tentar de novo Ah Não Não vai de jeito nenhum Eu não consigo fazer isso Ah, Breno, se concentra Calma Deixa eu me concentrar Ah Tá, vamos lá Hum Não Não consigo Ah, que droga Porque eu sinto que eu tenho bastante chakra Até por causa do meu clã Que é normal eu ter bastante chakra nesse clã Exatamente Ainda mais que O Naruto Zumaki também tem muito chakra Sim Ele é do mesmo clã que eu E Eu não entendo É realmente bem difícil Eu não tô conseguindo Ah Não sei Estranho Acho que Eu não consigo Talvez eu não preste direito pra ser um ninja Sei lá Eu não sei fazer ninjutsu Que? Não fala isso Eu não sei fazer ninjutsu nenhum Eu não consigo fazer nada O Kagebunch Eu não tô conseguindo Você não conhece o Gold Lee? Quem? Ai Deixa quieto Mas é um cara que manja muito Mas muito de ninjutsu E ele não Não consegue nada de ninjutsu Tá, mas Sei lá Eu acho que eu não sou bom em ninjutsu nenhum Meu clã Era pra ser o clã com mais chakra Eu não Eu tenho chakra Mas não consigo fazer ninjutsu Por algum motivo Eu não sei Eu não sou bom Talvez eu só não Estaria conseguindo Sei lá Ah, Breno Eu acho que você tem que descansar, cara Amanhã você vai conseguir É, provável Tomara que sim, pelo menos Tá, o que ele faz com o pergaminho? Deixa ele aqui mesmo? Não Pode deixar que eu pego Tá, então Pega ele aí Eu vou Ir pra casa Tentar descansar um pouco, tá? Obrigado, Bruno Até amanhã Até mais Ai, ai Que droga Eu realmente não consigo Fazer nada direito Eu não consigo Fazer nenhum ninjutsu O Kakashi tá Tentando me ensinar Algumas coisas Falando pra eu concentrar No meu chakra Mas eu não consigo Fazer nada Ai, ai Será que É alguma doença Que eu tenho Ou algum Sei lá Algum problema Que eu tenho no meu corpo Ou no meu chakra Não sei Ai, ai Tá, mas Vamos ver Eu tenho que treinar mais E Ah, vou descansar um pouco Eu tô um pouco cansado Então Vamos ver como é Que vai ser amanhã, né? Ah, vou torcer Pra que amanhã Eu consiga fazer alguma coisa Porque Não sei Bom Vamos ver, né? Talvez eu realmente Não preste pra ser um ninja Tá Vamos lá, então Você é uma praga, garoto Se eu fosse você Sairia dessa vila Nunca mais voltaria Vamos, filho Deixa essa criança pra lá Ela não é boa influência Para você Ai Não 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 Tá Era só um sonho Uh Ainda bem Nossa, que susto Ah Achei que eu tava Vivendo tudo aquilo de novo Ah E ainda bem que eu tô em Konoha E não mais Em Na Vila da Névoa Porque senão Provavelmente eu não ia me aguentar mais Uh Tá bom, né? Mas estranho Eu tô sentindo que Tá meio diferente Minha cabeça tá um pouco Tonta Não sei o que tá acontecendo Tá Calma O que? Ah O O meu reflexo Dá pra Ver que meu olho Ele tá diferente Nossa A última vez que eu vi ele assim Foi quando eu tinha Uns seis anos Foi Exatamente no dia Que meus pais Morreram Ah Tá bom De novo eu tô com isso do olho Ah Eu realmente não sei o que tá acontecendo Ah Eu também não sei controlar isso direito Eu não sei Como que Eu desperto ele do nada Bom Talvez seja por causa da emoção Talvez Porque Ontem eu terminei o dia meio triste Depois de me esforçado pra fazer Tudo Eu Eu tive esse pesadelo agora Com meus pais Talvez eu estivesse Tendo forte emoções É Talvez fosse isso Tá Então Quer dizer que agora É isso Ah Realmente O clã da minha mãe Tinha esse olho Só que Aparentemente Eu não consigo Usar nos dois olhos Por algum motivo Eu lembro que minha mãe tinha nos dois Mas eu só tenho nesse Bom Eu não sei porquê Mas talvez Será alguma coisa a ver com O meu cãozumaki Tá bom Eu tenho que Eu tenho que Encontrar alguém Talvez Encontrar essa Encontrar O Bruno Ou o Kakashi Não é tão fácil encontrar o Kakashi Talvez Não, não Talvez Eu vou encontrar o Goten Tá O Goten deve saber o que fazer Tá Então Vamos lá Eu vou encontrar o Goten agora Acho que é a melhor coisa a se fazer Vambora Ah Tá Eu tenho que falar logo com o Goten 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 Ah Que saco Que saco Que saco Cara Hoje não tem aula Tá Eu sei que não Mas Olha meu olho Ai Eu sei Quem mandou vir bater na minha campanha Tá Fala o que você quer Olha meu olho Peraí Peraí Que que é isso Eu não sei direito Deve Deve ser o olho da minha família Porque Até onde eu sei Minha mãe não era do Clão Uzumaki Ah Esse seu olho tá fazendo Meu Sharingan ativar sozinho Cara Eu nem sei ativar meu Sharingan Pra você ter noção Calma Meu olho tá forçando o seu Ativar o Sharingan É Ai Que droga Peraí O seu olho Dá o olho do sangue Não é É A minha mãe não era o Uzumaki Ela era do clã Ah esqueci qual que era o nome Acho que era Então Shinoiki Uma coisa assim A sua família A sua família não é totalmente Clão Uzumaki Hum Não Como eu posso explicar Olha Eu Não sou de Konoha Você sabe disso né Eu não sou da vida da folha Ah Na verdade eu acabei de descobrir Tá Eu cheguei aqui ano passado E Isso Porque Eu vim da Vila da Névoa Eu vim de De lá até aqui andando Isso é sério Aham Bom Basicamente eu tive que fugir de lá por uns motivos Mas isso não vem ao caso agora O que significa que tipo Minha família É de lá E lá tem um clã que é quase que extinto Acho que agora deve estar extinto Não sei Porque faz um ano que eu saí de lá né Que é o clã Shinoiki Que é o clã que tem Esse olho aqui Ah Isso é bizarro cara Será que você despertou o olho Que é da metade do seu Mas Tanto é que só tem um Num olho só né É Eu acho que Eu só tenho metade dele Eu não consigo usar no outro E eu nem sei direito como ele funciona Que droga esse olho faz Eu não sei Eu só vi Eu só consegui usar ele duas vezes Eu não sei como é que ele funciona Eu percebi que Sei lá Eu consigo meio que sentir umas coisas Tipo Perto das pessoas É como se eu conseguisse Sentir alguma coisa se mexendo Entre você Não sei explicar Esse olho de sangue cara Será que ele não controla o sangue das pessoas não Será que é isso Sei lá cara Eu andei Bom Não é que eu andei dando uma pesquisada Tipo assim Eu sempre soube mais Sobre olho Já que eu vivi sozinho por muito tempo Aqui no meu Clã A única pessoa que veio pra cá Foi a Sarah Dautiha A filha do Sasuke E a Sakura Porque Bom Sei lá Eles meio que querem se mudar pra cá Mas Eles vieram pra cá Daí eu vi que a Sarah Tinha um sharingão Olho diferente E eu comecei a pesquisar sobre É Kekeng Kai Algo assim não é É Olhos Dojutsu Kekeng Kai Dojutsu É como a gente chama os olhos aqui no mundo ninja né Os olhos diferenciados com poderes Bom Eu acho Que esse seu olho É muito perigoso E Pode ser que Ele Sei lá É que sei lá Ele me lembra algo como Muito Muita destruição É Ainda mais que ele é da Vila da Névoa Sangrenta Não é É Então Principalmente com esse nome da Vila da Névoa Sangrenta E esse olho Que chamam de Olho de Sangue do Dragão Ou só Olho de Sangue É o jeito que chamam ele lá Calma aí Deixa eu dar uma pesquisada aqui Calma 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 aí Tá Beleza Bom Tá dizendo aqui na internet Que o único olho que destrói o seu é o Sharingan Sério? Pelo menos É É o que eu escuto aqui cara Peraí Peraí Dá pra você fazer Genjutsu com esse olho Eu consigo fazer Genjutsu O Genjutsu mais básico desse Genjutsu permite controlar os movimentos de outras pessoas Desmaiá-las e até ler as mentes O O que? Cara É por isso que você tava me movimentando Ativando o meu Sharingan Entendeu? Entendeu? Entendi Mas eu nem sei como que eu faço isso Ó Sabe o que é Genjutsu, não é? Sei É uma espécie de ilusão Algo assim, entendeu? É É alguns Jutsus de ilusões Que fazem a pessoa acreditar que ela tá numa situação que ela não está na verdade É Você consegue fazer isso Controlar pessoas E até Ler a mente deles Nossa, isso é incrível Tá, mas Tem um problema nisso Além de eu não saber como controla ele Nem como ativa Nem como eu desativo ele Eu não sei como eu paro de usar Cara, eu acho que nem tem como Pra falar bem a verdade Mas seu olho ficou mais bonito assim As meninas já não gostavam de você Agora não gostam menos ainda Ah, valeu pelo incentivo, hein? Ah, vai por mim É chato ver ela ficando olhando pra vocês toda hora Ah, não sei lá Você tem muita sorte com isso Mas, enfim Bom Acho que eu tenho que encontrar o Kakashi Acho que ele vai saber Explicar melhor como eu posso controlar isso Afinal Ele é uma pessoa experiente, né? Já foi o sexto Hokage e tal Então Deve saber alguma coisa Só tenho uma coisa pra falar pra você Esse seu olho que você despertou É comparado aos três grandes olhos Três grandes olhos? Sharingan Byakugan E Hinegan Ali ainda tem Seigan Mas acho que quando tem Seigan É muito pesado comparar É Tá Então Eu vou lá procurar o Kakashi Pra ver se você saber alguma coisa Valeu, Goten Bom A gente se vê Na próxima aula Tchau Tchau Ai, ai Tá Agora É hora de procurar o Kakashi Uh Vamos lá Tchau 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 Tchau